Sacur, Sacur, Corona, Coronaví Livra Guiné-Bissau Sendentosom Productions Livra Guiné-Bissau Salima, Salima, Kondra, Pau Maila, Maquia, Com Carbom Uibu mágica Na punha mágica Nada de, nada de contato Nada de, clonavirus, tu nada Ei, gostei só, olá, olá Mamá suligambo, kapanhã, cibi, instague na coranteira Ei, crona chiga, já forontera Crona chiga, já, crona chiga, já forontera E chiga, já, crona chiga, já forontera Broda suligambo, kapanhã, cibi, kuma, instague na coranteira Gofa na estado de Guiné-Bissau Até pa sem saber fichar, não já, forontera Mundo cansa, chora, mundo cansa, terra É doença e capa pera Não lanta na oração, não pide deus Que parte de terra, não dar machão Vai livrando de doença, malfito, kubim Não pide deus, ala, kudim Sibu, não vim Bissau e kabiçou, pa carga, kekumabissau Desde o dano, liberando Desde doença, tu vim, pa cabano Obrigado, mano, albano Pra trabalho, cuna, faci, inajudando Uibu mágica Na punha mágica Nada de, nada de contato Nada de, cronavirus, tu nada Gossi só, olá, olá Mamã suligam, buca pañão Sibu instala na quarentena Crona chica e a forontera Crona chica e jo Crona chica e a forontera Crona chica e a forontera Não preveni, tudo cuidado e pouco Não preveni, tudo cuidado e pouco O mundo chora, o mundo para O mundo chora, o coronavirus vai matar Não deixa de falar como a sol está daquele Não deixa de falar como a doença está perto Não deixa de falar como a caja bruta está daquele Não preveni, o coronavirus vai matar O mundo chora, o mundo chora, o mundo chora O mundo chora, o mundo chora Os chineses próprios papéis é que podem controlar o virus corona Então tudo cuidado e pouco Nós lavamos sempre com sabão Nós consumimos limão, nós consumimos água, o quinto Não deixa de falar como a gente está aqui Mamães nos ligam com a companhia, um civista está na quarentena Crona chica e a frontera Crona chica e a frontera Crona chica e a frontera